e após nova reunião com os clubes sem Flamengo a CBF decide vetar presença de clube nos estádios mesmo jogando boa parte do segundo tempo com jogador a mais o São Paulo não foi suficiente para vencer o internacional após polêmica e batalha na justiça Palmeiras e Flamengo ficaram no empate um jogo cheio de chances de gols Santos ficou no empate contra o Fortaleza Atlético Mineiro bate o Grêmio e assume a liderança do Brasileirão jogo com muitas goleadas foi a que aconteceu na décima primeira rodada do campeonato brasileiro feminino segunda rodada do brasileiro sub-20 foi bastante movimentado nesse final de semana Cuiabá é o destaque no campeonato brasileiro da série B são seis horas mais vinte e nove minutos muito boa noite amigos torcedores hoje é segunda-feira dia vinte e oito de setembro estamos começando mais um programa debate esportivo através do face Beto Pompeia e a partir dessa semana já né como na sexta-feira fizemos um teste também no 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 YouTube né no YouTube debaixo portil Beto Pompeia mas a partir de amanhã provavelmente né já estaremos definitivo também no YouTube né só estamos a a câmera esperando a a bicama a bicama chegar amanhã né a bicam chegar amanhã para poder instalar tudo e a gente começar definitivo mas vamos fazer o programa também no face e também através aí do YouTube Beto Pompeia e vamos falando aí né o nosso programa debate esportivo que tem o apoio da revistaria do Pedrinho a revistaria do Pedrinho que fica na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto onde você encontra os principais jornais revista revista de quadrinho revista por infantil tudo tudo lá na revistaria do Pedrinho que fica na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto é a Petit Buflaria e pinturas você pode ir lá no seu carro se tiver algum risco tira risco faz micropinturas e restaurações em carros antigos no Pit Buflaria e pinturas que fica na Avenida José Pérez Mendes quatrocentos e vinte e nove telefone é três três zero um nove um zero cinco no Concórdia um Real Bike venda de bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região e você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão hein somente na Real Bike do meu amigo Vanderlei Bacalá que fica na Avenida Mário Covas dois mil quinhentos e noventa e nove telefone três meia dois um onze cinquenta Siqueira Contábil escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim dois nove oito telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois ali na Praça São Joaquim Tabata Veículos compra vende carros novos e seminovos e também financia em Tabata Veículos Rua Cristiano Olsen mil duzentos e noventa e cinco esquina com a Luiz Pereira Barreto e o telefone três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero abraço para o meu amigo Airovaldo Tereza grande Tereza um abraço para o amigo Tereza um abraço também para a Elisabeth Cândido grande Bete sobrinha está lá acompanhando o programa um abraço Bete um abraço Eduardo Lopes a Marisa Rodrigues Faria esposa do meu grande amigo né o Davi grande Davi presidente técnico da equipe do Greu Humuarama um abraço aí para o pessoal lá do Greu Humuarama bem vamos começar falando da CBF né é falar da CBF que se reuniu novamente com os clubes da série A do Campeonato Brasileiro e decidiu vetar a presença de público nos estádios o assunto ficou pendente na última reunião que terminou com um bate-boca entre o presidente da da Confederação Rogério Caboclo né e o presidente da Federação do Rio de Janeiro o Rubens Lopes e o cenário será novamente avaliado em quinze dias a reunião contou com a presença de dezenove clubes da série A e as federações de futebol dos estados menos da Federação do Rio de Janeiro e o único time que não teve presença de nenhum representante foi a equipe do Flamengo né a escolha de vetar a presença de público foi unânime entre os presidentes porque o Flamengo era o único time que queria presença de público né mas os demais clubes foram contra achando que ainda não é momento não é hora então por isso que foi vetado a ausência no encontro dirigindo Flamengo manifestou através de um comunicado afirmando que não teve representante na reunião por opção por entender que o tema em pauta é estranho e a competência dos clubes e da CBF não havendo nada a realmente a sugerir aí então Flamengo que quando foi o primeiro time que voltou aos treinamento né depois da pandemia que burlou o regulamento o que que foi que bateu o pé para voltar o campeonato carioca muitos os demais clubes não queriam né então o Flamengo realmente como disse aí na na época ainda pandemia que ainda tá aí no auge ainda ainda tá matando muita gente e o Flamengo sempre correndo aí né contra o tempo né mas fazer o que né mas vamos aguardar aí daqui quinze dias pode haver aí nova reunião no no pronunciamento aí para ver aí o que pode acontecer meu amigo o Wilson Fernandes grande Wilson Fernandes hein um abraço meu amigo bem vamos falar do campeonato brasileiro feminino é bola tá pegando tá rolando e rolando bonito no campeonato brasileiro sub feminino o Corinthians goleou vitória por seis a zero o Santos também goleou a equipe da Ponte Preta seis a zero e também na Ponte Preta outro time que goleou foi o Havaí eh Kinderman goleou a equipe do Minas Brasília por seis a um o Internacional de Porto Alegre venceu o Cruzeiro por quatro a um Aldax perdeu em casa por Palmeiras por quatro a zero o São Paulo foi venceu o São José por dois a zero a ferroviária de Araraquara empatou em casa com Iranduba em um a um e hoje daqui a pouquinho às sete da noite joga Flamengo e Grêmio então daqui a pouquinho Flamengo e Grêmio e o campeonato brasileiro feminino que teve a sua décima primeira rodada a Corinthians está na liderança com trinta pontos ganhos em segundo vem o Santos com vinte e sete em terceiro internacional com vinte e quatro em quarto o Havaí Kinderman com vinte e três em quinto Palmeiras com vinte e três em em quinto em sexto a ferroviária de Araraquara com vinte em sétimo São Paulo com vinte em oitavo Grêmio de Porto Alegre com dezoito e nono Flamengo com quinze em décimo São José com treze em décimo primeiro Cruzeiro com treze em décimo segundo Minas Brasília com onze em décimo terceiro Iranduba com dez em décimo quarto Aldax com quatro em décimo quinto Vitória com zero em décimo sexto a Ponte Preta também não somou nenhum pontinho portanto aí o campeonato brasileiro feminino aí realmente está tendo bons jogos nos finais de semana hein tá aí um abraço para minha amiga que não perde um programa e na segunda-feira ela não podia ficar ausente né mesmo distante lá na bela cidade eh eh litorânea de da 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 em né uma cidade praiana de Itaim minha amiga Márcia Tondelma boa noite pra você Márcia um abraço obrigado por tá aí sempre nos prestigiando Márcia que é arassatupense da gema que reside há muito tempo em Itaim né que foi a nossa grande atleta né inclusive participou da seleção de vôlei de arassatua participou de vários jogos jogos abertos jogos regionais naquela época era jogos norestino né Márcia jogou norestino né e jogos jogos abertos né Márcia é nossa professora né não tá atuando mais né Márcia agora tá tranquila aposentada mas lá tá curtindo a bela cidade as belas praias de Itaim um abraço minha amiga mandou abraço também pra Antonieta hein seis e trinta e sete estamos apresentando o programa de base esportivo programa de debate artístico que tem agora na parte né é na na parte essa na na parte agora como como se diz na aparelhagem de som agora agora nós estamos sendo associado pelo Gabriel é o Gabriel Almeida Bernard é o nosso assessor da parte técnica agora ele que vai mexer com tudo hein amanhã a câmera chega hein amanhã não tá é Bicam aí amanhã com uma nova imagem é garotada aí tá fazendo a bola rolar também o Santos perdeu o seu time aí acabou perdendo hein Gabriel tá aí o Santos perdeu no sub-20 e a classificação do sub-20 o Cruzeiro tá aí né que o Cruzeiro que venceu o Santos por três a um é líder com seis pontos ganhos em segundo São Paulo também com seis em terceiro a equipe do esporte com seis em quarto internacional de Porto Alegre com seis em quinto o América Mineiro com quatro em sexto Corinthians com quatro em sétimo o Atlético do Paraná com três em oitavo o Goiás com três e nono o Vasco com três em décimo a equipe do Fluminense com três em décimo primeiro a equipe do Palmeiras com três décimo segundo Atlético Mineiro com dois décimo terceiro Botafogo do Rio com dois décimo quarto Vitória com um décimo quinto Ceará com um décimo sexto Santos com um décimo sétimo o Grêmio com um décimo oitavo Chapecoense com zero em décimo o Flamengo com zero em vigésimo Bahia também com zero pontos ganhos portanto tá aí o campeonato brasileiro sub-vinte um abraço pro José Luiz Teixeira Pinto grande corintiano hein hein José Luiz um abraço pra você meu amigo tá aí sempre acompanhando o programa debate esportivo uma boa semana pra você também meu amigo Wilson Fernandes um abraço bem falamos do campeonato brasileiro sub-vinte porque agora são seis horas mais quarenta minutos estamos apresentando o programa debate esportivo que tem o apoio do Pitbull Funaria e Pinturas tira risco micropinturas restaurações em carros antigos Pitbull Funaria e Pinturas fica na Avenida José Pérez Mendes quatro centos e vinte e nove telefone três três zero um nove um zero cinco no Concórdia um a Avenida José Pérez Mendes é aquela avenida principal do Concórdia um que vai sair lá no hospital da Unimed Real Bike venda de bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade da região e você pode pagar até em dez vezes no cartão hein somente na Real Bike na Avenida Mário Covas dois mil quinhentos e noventa e nove telefone três meia dois um onze cinquenta em frente da antiga Cobraque Siqueira Contado escrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contado rua São Joaquim dois nove oito o telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois tá aí um abraço meu amigo Alcides Siqueira Tabata Veículos compra vende carros novos e seminovos e também financia hein? Tabata Veículos na rua Cristiano Olsen mil duzentos e noventa e cinco esquina com a Luiz Pereira Barreto e o telefone é três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero se você quiser ficar por dentro das notícias da sua cidade do Brasil e no mundo até a revistaria do Pedrinho a revistaria do Pedrinho Fira Cucídio Almeida com a Luiz Pereira Barreto um abraço pro amigo Pedrinho pro Zezinho Zezão pessoal todo mundo lá é santista hein? Um abraço também pro o Fábio Zidane grande Fábio Zidane grande árvore de futebol Zidane sabe tudo de arbitragem esse conhece hein? Abraço pra você meu amigo tá pra você toda a sua família então tá aí o Fábio Zidane é Zidane Zidane que é o prêmio aqui da programa debate esportivo abraço bom pro Zidane hein? Bem falamos aí portanto do da CBF Campeonato Brasileiro no feminino Campeonato Brasileiro Sub-20 vamos falar da série B do Campeonato Brasileiro eh série B do Campeonato Brasileiro que teve o operário que empatou com o Cuiabá em um a um Chapecoense zero América Mineiro zero Botafogo de Ribeirão um CRB dois Cruzeiro zero Havaí um Figueirense dois Guarani dois CSA três Juventude dois Vitória três Oeste de Itáples um nós tivemos também o Brasil de Pelotas um Paraná um e a Ponte Preta ganhou de virada em casa de dois a um para a equipe do confiança e o Cruzeiro hein que desceu da série A pra série B perdendo até em casa hein a situação complicada do Cruzeiro e o Cuiabá é o líder da competição hein vinte e dois pontos ganhos segundo Paraná com vinte e um em terceira a Ponte com vinte e dois em quarta Chapecoense com dezoito em quinto América Mineiro com dezoito em sexto Vitória com dezessete em sétimo Operário com dezessete em oitavo Juventude com dezesseis em nono CRB com dezesseis em décimo Náutico com catorze em décimo primeiro Brasil de Pelota com catorze décimo segundo Havaí com treze em décimo terceiro confiança com onze décimo quarto CSA com dez em décimo quinto o Figueirense com dez em décimo sexto Guarani de Campinas com nove décimo sétimo Cruzeiro com oito em décimo oitavo Botafogo de Ribeirão com oito em décimo nono Sampaio Correia com sete em vigésimo na última colocação o oeste de Itápolis que somou até agora apenas seis pontos hein? É time de Itápolis hein? O que que tá acontecendo aí com o time de Itápolis? Davi Aparecido Bolandinho, um abraço Davi Aparecido Bolandinho lá da cidade de Pereira Barreto hein? Tá trabalhando né o Davi? Trabalhando firme aí o Davi tá aí preteando uma vaga na Câmara o ano que vem já que ele é candidato a vereador lá em Pereira Barreda hein? Abraço. Bem, falamos aí do campeonato brasileiro da série B, vamos falar do campeonato brasileiro da série A, começar falando do São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista hein? Grande São Paulo. O São Paulo saiu da casa do Colorado com um gosto amargo depois de empate de um a um time que deixou de conquistar três pontos por isso porque o São Paulo né? Jogou com um jogador a mais desde o quatorze minutos do segundo tempo né? Após a justa expulsão de Zé Gabriel por um carrinho forte no Igor Gomes né? Isso né? E a quinta partida seguida né? Do São Paulo que tá aí que o empate e o técnico Fernando Diniz segue pressionado aí por decisão com o River quarta-feira pela Libertadores. O pessoal tá de olho nesse jogo aí se realmente situação do São Paulo tá complicado, o time joga a vida na Argentina quarta-feira e uma derrota elimina o São Paulo da fase de grupos hein? E um empate desse também o São Paulo praticamente fora. É por isso porque o dependeria aí de uma derrota do River e ainda teria que tirar onze gols de saldo na última partida. Tá complicado. Situação do São Paulo é um jogo não tem jeito se perder tá fora se empatar também tá fora como é que vai aí fazer tirar onze gols de saldo aí no último jogo. É a expulsão no segundo tempo que só ampliou o domínio de São Paulo. São Paulo também fez uma boa partida contra a equipe do Internacional. Jogou bem, né? Fez um bom jogo, mas a equipe de São Paulo teve tudo pra ganhar a partida, jogou praticamente o segundo tempo com um jogador a mais, mas não soube aproveitar as oportunidades que teve. Apesar que o o Lomba do da equipe do Inter pegou tudo, hein? Homem só não é só não fez chover aí, pegou tudo, 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 né? E acabou aí o São Paulo aí conquistando aí o empate aí que realmente não foi muito legal, não foi um sabor de vitória porque o São Paulo apresentou um bom futebol e merecia ter vencido aí a equipe do Internacional, tá falando do Grêmio, a equipe do Internacional e Internacional aí que o jogo foi realizado sábado lá no Beira Rio e o São Paulo acompanhou o jogo, assistiu o jogo, São Paulinos também, São Paulo fez uma boa partida, teve várias chances de gol, mas acabou não aproveitando, apesar que o Internacional teve, mas o São Paulo realmente foi o time que teve mais condições até de sair com uma vitória no sábado lá. Agora é quarta-feira agora contra a equipe do River, né? Agora se o São Paulo fosse classificado vai ser difícil o Fernando Diniz se segurar lá como técnico da equipe, né? Vem se mantendo, vem se segurando, né? O São Paulo que tá aí aí, daqui a pouco vamos falar como tá a classificação do Campeonato Brasileiro na Série B, mas eu acho que a gota d'água vai ser quarta-feira. Se o time perder quarta-feira, jogando lá na Argentina, São Paulo já de Porto Alegre já foi pra Argentina, sabe que o jogo lá é difícil, é complicado, mas o tricolor tem que fazer de tudo pra sair com a vitória lá e buscar aí a classificação pra a segunda fase do campeonato. Seis e quarenta e oito, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Tiago Leite, um abraço pro Tiago Leite também, pra Adelina Alão também, um abraço, o Zemo Tichuxia, é isso mesmo, né Zemo? Zemo Tichuxia, é complicado, um grande Zemo, né? Zemo gente fina, gente boa, né? Tá aí, Zemo, um abraço, obrigado por estar sempre nos acompanhando e prestigiando aqui o programa Debate Esportivo. Bem, falamos do São Paulo, vamos falar do Palmeiras, né? É esse jogo de ontem, vou te contar, hein? É isso, Palmeiras, hein? A batalha dos bastidores, que rondou Palmeiras e Flamengo nos últimos dias, com polêmica, reclamação, eliminaram na justiça, terminou com empate em campo. Palmeiras e Flamengo ficaram um a um, né? O jogo foi ontem à tarde no Alianças Parque, num jogo que foi confirmado só dez minutos antes do horário previsto para o início e viram aí o Atlético Mineiro se distanciar na liderança do campeonato. O conflito e desfalque em campo é a maioria por surto do covid-dezenove, a equipe do elenco e também sem o técnico Domi, o Flamengo usou a garotada e confiou em Arrascaeta e Pedro, o único jogador titulares, né? Para conseguir um ótimo resultado fora de casa diante do Palmeiras, né? E o Palmeiras que abriu pela cara com o Patrick Paula e Pedro deixou tudo igual. O empate, o Palmeiras vai para dezenove pontos, Flamengo com dezoito na briga pelas primeiras colocações e foi um jogo que Palmeiras bateu o pé, entrou na justiça, foi foi, conseguiu aí, né? Que o jogo fosse realizado, foi na última hora, inclusive o jogo começou até atrasado, uns vinte minutos atrasados, né? Porque o Flamengo chegou praticamente faltando dez minutos para começar o jogo lá no estado de Alianças Parque e o Flamengo com a sua garotada, com até hoje nas redes sociais, pessoal até publicando aí, né? O time do Flamengo com a garotadinha aí, do do sub dez, sub onze aí, jogando com a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras que poderia ir, né? Sair dessa maratona de empate, conquistar uma vitória, mas não conseguiu superar aí o bom futebol que a garotada mostrou, muita garra, muita determinação, a Rascaeta e Pedro Rascaeta, principalmente jogador mais experiente que ali controlou o meio de campo da equipe do 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 Flamengo e fez com que um destaque da partida que foi escolhido como destaque da partida, pelo menos os comentaristas, os comentaristas da TV Globo que estava transmitindo o jogo, o goleiro Hugo Souza, né? Hugo Souza que pegou tudo, hein? Garoto, né? Pegou tudo, só não fez chover, foi o craque do jogo e da partida, inclusive no final do jogo, né? Quando foi entrevistado, ficou bastante emocionado, que lembrou do pai dele, né? Que faleceu este ano, que ele gostaria que o pai estivesse aí assistindo esse jogo dele como como profissional na equipe do Flamengo e pegou tudo, tudo, pegou uma cabeçada do, esqueço o nome do jogador do Palmeiras, que defesa, aquele seria o segundo gol do Palmeiras, dali poderia até selar a sorte da equipe do do Palmeiras, mas temos que ressaltar aí a brilhante garra, determinação, a vontade dessa garotada do Flamengo, né? Faltando menos de dez minutos para o que eu disse, faltando dez minutos, que acabou aí o time Flamengo aí entrando, foi confirmado o jogo, mas o Flamengo já estava em São Paulo, já estava ali no hotel perto do Alianças Parque e acabou chegando lá para a partida. Bem, em campo dela foi mais equilibrado do que o cenário que sugeria, né? Com seu meio de campo praticamente intacto, o Flamengo dominou o setor nos pés de Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e ainda ofereceu para o perigo com o Pedro, né? E o Taí, a equipe do Palmeiras rolou a bola, teve mais de 60% de passe de bola, mais do que a equipe do Flamengo, mas menos que essa vantagem, 60% de passe de bola, não soube aproveitar aí e o Palmeiras levou perigo nos acréscimos ainda, no chute de Zé Rafael, né? Que o Hugo defendeu e aí na finalização, o Palmeiras teve seis contra cinco do Flamengo, agora você vê, o Palmeiras teve 60% de passe de bola, seis finalização e com cinco finalização da equipe do Flamengo, você vê que o Palmeiras realmente foi mal na finalização, o time realmente não vem apresentando bom futebol, a torcida próprios e alguns diretores do Flamengo vem questionando muito o trabalho do Vanderlei no Xamburgo, que realmente que tá aí, que tem um bom prontel, mas até agora não teve um padrão de jogo, não colocou um padrão de jogo na equipe, mas no Xamburgo cada jogo ele escala um time, cada jogo ele coloca jogadores diferentes, então ele tem até ainda, ele não definiu qual que é os 11 jogadores titulares, mas tem que manter aquela equipe trabalhar em cima daqueles 11 jogadores, mas tem hora que ele, o Willian fica no banco, entra o Rony, aquele Rony também veio, não sabe por que veio para a equipe do Palmeiras, mas na minha opinião eu acho que o Willian é um jogador que não é para ficar no banco de maneira nenhuma, né? E aí o Palmeiras melhorou, melhorou um pouco depois que teve a entrada do Rafael Veiga e o Willian, aí o time cresceu um pouquinho de produção, mas não foi suficiente aí para furar o bloqueio e para vazar o gol, defendido pelo goleirão, jovem goleiro, Hugo, da equipe do Flamengo. E o empate que acabou sendo, ficando um sabor de derrota para a equipe do Palmeiras, diante da meninada, da garotada, da equipe do Flamengo. Agora o Flamengo saiu com sabor de vitória, sabor de três pontos conquistado ontem no Alianças Parque, mesmo com todos os problemas acontecidos, com 19 jogadores, com problema da Covid-19, com três titulares jogando só com garotada, vim empatar diante do Palmeiras, na casa do adversário, foi uma do Flamengo, que inclusive teve até a chance de, para ter uma hora que teve, estava um a um praticamente no final do jogo, Flamengo fez uma bela jogada, quase que faz o segundo gol, se faz o segundo gol também, vou te contar, aí, aí a coisa complicada, né? Inclusive o gol do Flamengo ali é com a zaga, ali é Felipe Melo, falharam ali, falharam ali a zaga. E para falar do Felipe Melo, né? Falar dele, né? Ele, o Felipe Melo, usou uma rede social na noite de ontem, né? Para denunciar um fake, um fake news publicado na internet depois do empate de um a zero, de um a um com o Flamengo, hein? Ele disse que postou um vídeo na chegada da delegação no Palmeiras, no Alianças Parque, em outras publicações, porém, uma foto apareceu com uma mensagem, cadê os fujões? Que o atleta nega ter escrito. Então saiu essa mensagem de um fake news, dizendo que ele publicou, cadê os fujões? Dizendo, cadê os titulares da equipe do Flamengo, né? Supondo que o pessoal tinha aí assimulado uma covid para não enfrentar a equipe do do Palmeiras. Mas ele disse que depois, ele disse que hoje foi vítima de um fake news aí que é um fake news aí que que deixou ele muito chateado e preocupado. Ele disse que postou um vídeo, né? Nas histórias antes do jogo e quando a partida acabou, ao pegar o celular, que ele se surpreendeu com inúmeras mensagens recebidas, ameaças, xingamentos e também mensagem de amigos e familiares preocupados aí com as mensagens que ele recebeu, né? Então esse negócio de fake news é complicado. Então ele postou uma mensagem, aí o pessoal já invertiu tudo a situação, mas é assim mesmo. isso acontece, né? Se tivesse ficado quietinho, se tivesse colocado nada, não teria acontecido nada disso, né? Felipe Mero, cheio de conversar também, né? Fala demais, aí depois fica complicada a situação. Elisângela Lima, um abraço para Elisângela Lima, também estará acompanhando o programa debate esportivo. São seis e cinquenta e seis que estamos apresentando o programa debate esportivo, programa debate esportivo, que tem o apoio da Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, as melhores revistas, Revistaria do Pedrinho, que fica na Cucídio Almeida, com Aluís Pereira Barreto. Também no Pitbull Filari e Pinturas, onde tira risco, micropinturas, restaurações em carros antigos. Pitbull Filari e Pinturas fica na Avenida José Pérez Mendes, quatrocentos e vinte e nove, telefone três três zero um nove um zero cinco, no Concórdia um, naquela avenida principal, que sai lá no hospital da Unimed. Real Bike, venda de bicicleta infantil e adulta, com os melhores preços da cidade e da região. E você pode pagar até em dez vezes no cartão, hein? Vá lá na Real Bike, na Avenida Maricova, dois mil e quinhentos e noventa e nove, telefone três meia dois um onze cinquenta, em frente da antiga Cobraque. Se queira contado, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Se queira contado, rua São Joaquim dois nove oito, telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois, ali na Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, rua Cristiano Olsen, mil duzentos noventa e cinco, esquina com o Luiz Pereira Barreto e os telefones três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero. Falamos então do empate do Palmeiras, vamos falar do Santos, né? Que também empatou em casa, hein? Gabriel, esse seu time, vou te contar, hein? Tá complicado, hein? Santos e Fortaleza empataram em um um ontem à noite, né? Jogo lá na vila, né? Na vila mais famosa, né? E Madson abriu aí o placar para a equipe do Peixe ainda no primeiro tempo, mas o Leão, a equipe de Fortaleza empatou logo no começo da etapa final, soltou a bola poucos minutos, Fortaleza foi lá e empatou o jogo aí eh na etapa final com o Gabriel Dias, as duas equipes aí que tiveram as oportunidades de vencer a partida, criaram as oportunidades, foi um bom jogo até Santos e a equipe do Fortaleza, né? A equipe do Peixe eh a verdade esteve até mais perto, né? Que a criou até mais oportunidade, mas a equipe do Fortaleza comandada pelo Rogério Sene, né? Soube se segurar bem e também deu trabalho para o Santos aí nos contra-ataque, tá aí então o Fortaleza que tentou colocar pressão no Santos nos primeiros minutos, logo os donos da casa chegaram em perigo e foi um jogo realmente eletrizante, né? Um jogo até bom de se assistir e aí o empate acabou acontecendo aí, né? Acontecendo, mas o técnico Kuka não ficou muito satisfeito não, né? E apesar que ele tem elogiado o primeiro tempo, mas lamenta os gols perdidos, né? Ele disse que apesar de um a um, ele gostou da situação, atuação do Santos, né? E e entrevista coletiva virtual, eh o Kuka elogiou o desempenho do Santos no primeiro tempo, antes do intervalo e o Peixe abriu o placar, mas realmente vacilou no segundo no segundo tempo, logo de cara tomou o gol de empate, foi um jogo, ele disse que foi um jogo ideal, temos jogado assim quase todos os jogos, mesmo na derrota temos sido melhores que os adversários, estamos construindo um padrão bacana, interessante, primeiro tempo foi muito bem jogado, criamos chances, controlamos a partida, quando quando tomamos gol aos três minutos, estragamos o jogo, entramos no jogo de Fortaleza aí, disse o Kuka, aí Fortaleza, né? Com a experiência, né? Do do técnico Rogério Senna e também dos jogadores, alguns jogadores experientes na a equipe do Fortaleza e acabou segurando aí a um empate aí realmente que acabou sendo um excelente resultado por Fortaleza fora de casa, né? Olha aí como é um bom resultado como Fortaleza empatou com o Corinthians eh no Nelquímica na Nelquímica Arena, patou com o Santos na Vila, bons resultados pra equipe do Fortaleza. Bem, falamos que patou com o Corinthians, vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que não jogou esse final de semana, hein? É, inclusive anunciado no sábado o como o novo reforço do Corinthians, o equatoriano é Casares fez pela manhã seu primeiro treino com todo o elenco e pode estrear já agora na quarta-feira, hein? É, Casares participou de uma atividade em campo reduzido comandado aí pelo técnico Diego Coelho e bem fisicamente que ele já vinha treinando, vinha manter na forma, né? Diz que tem condições aí de jogar contra o Goiás, portanto, quarta-feira agora às nove e meia da noite lá na Nelquímica Arena, jogo que foi adiado na primeira rodada do campeonato brasileiro. Nessa jogo da primeira rodada que foi adiado, vai ser portanto quarta-feira e o Casares está prontinho, diz que tá pronto pra jogar. Em seus primeiros momentos no Corinthians, Casares ficou muito mais próximo do venezuelano, o Romulo Otero, né? Jogador que também eh eh trocou o Atlético Mineiro pelo Corinthians e que são os amigos, né? E né? E não teve problema. Casares que vinha treinando em horário alternativo lá no Atlético Mineiro e está em todas as condições fisca e diz estar aí bem fisicamente e espera eh jogar já na quarta-feira. Esperamos, né? Porque eu acho que bom jogador se tiver bem fisicamente tem mais o ele que colocar pra jogar, né? Vai fazer que nem o o Tiago Nunes não, né? Fazer que ele veio, o Otero veio e ele colocou, ficou colocando o Otero no banco, né? Aí tinha que cair mesmo, né? É e daqui a a exatos eh inclusive vamos falar um pouquinho aqui, né? Então vamos aguardar, vamos esperar aí, então as áreas estrear na quarta-feira eh pela a equipe do Corinthians e as eleições no Corinthians, hein? Tá aí, hein? É daqui exatamente as do a dois meses, hein? De aqui dia vinte e oito de novembro, hoje dia vinte e oito de setembro, daqui dia vinte e oito de novembro, os sócios do Corinthians elegerão o próximo presidente do clube, hein? O sucessor de André Sanches no comando do Timão que tomou na posse em dois mil e vinte e um com mandato de três anos, embora a política corintiana nunca descanse e a partir de agora na reta final da eleição que os bastidores do Parque São Jorge entram em eh ebulição. Além do presidente, seus dois vistas serão eleitos duzentos conselheiros, eles são são escolhidos por meio de chapas, cada um com vinte e cinco nomes. E tá aí o Corinthians que tem brigando pela presidência, Augusto Melo, eh do Hírio Monteiro Alves, ex-diretor de Corinthians até dias atrás, Mário Gobs que já foi presidente do Corinthians, Paulo Garcia e Ricardo Maritain. É, vamos aguardar. Mas além de falamos aí dos São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o Campeonato Brasileiro teve os seguintes jogos também, hein? O Atlético Paraná venceu o Bahia por um a zero, nós tivemos o Atlético Mineiro três Grêmio um, jogaço o Atlético, o Atlético Mineiro fez um grande jogo e né? Esbancou lá o Renato, hein? É e conhece daí o Atlético Mineiro assumiu a liderança da competição. O Vasco patou com o Brangantino em um a um, Brangantino aí acabou conseguir um bom resultado aí, Brangantino que aí tá, né? Pertinho da zona de rebaixamento, tivemos Ceará dois, Goiás dois, Atlético Goiás um, Botafogo um, né? E hoje, daqui a pouquinho às oito horas da noite, nós teremos Fluminense e Curitiba. Fluminense e Curitiba fecha aí a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro que tem esta classificação. Primeiro Atlético Mineiro com vinte e quatro pontos ganhos, segundo Internacional com vinte e um, terceiro São Paulo com dezenove, em quarto Palmeiras com dezenove, em sexto a equipe do Flamengo, o Vasco, não, em quinto o Vasco da Gama com dezoito, em sexto Flamengo com dezoito, em sétimo Esporte Recife com dezessete, em oitavo o Santos, sei se o Santos tá bravo ainda, Gabriel, com dezessete pontos, em nono Fortaleza com dezesseis, em décimo Atlético Paraná com catorze, em décimo primeiro Fluminense com catorze, décimo segundo Ceará com catorze, em décimo terceiro o Atlético de Goiás com treze, décimo quarto o Grêmio com treze, em décimo sexto, Corinthians com doze, em décimo oitavo, Curitiba com onze, décimo sétimo, Bragantino com onze, décimo oitavo o Botafogo com onze, décimo no Goiás com nove, em vigésimo na última colocação, a equipe do Bahia com dez, nove pontos ganhos, é, tá complicado a situação, hein? Daniel Gomes, Daniel Gomes Faria, grande abraço pro Daniel Gomes Faria, filho do Davi Gomes Faria, grande Davi, Daniel tá assistindo o nosso programa lá da cidade de Valparaíso, é isso aí, Daniel, abraço pra você, tá todo mundo aí, esse ano tem mais campeonato não, hein, Daniel? Esse ano tá complicado, viu? Então, os clubes aí que fizeram os amistosos ontem, hein? Manda pra nós os resultados que amanhã é dia, da gente falar do campeonato local, hein? Campeonato da cidade, tivemos aí o veterano, vamos falar também do veterano, vocês estão aí jogando amistosamente, já que não vai ter campeonato, mas a bola tá rolando aí amistosamente, né? Jogando, mesmo porque tá tendo campeonato no Brasil inteiro, né? Tá tendo campeonato no Brasil inteiro, então a rapaziada também, vamos jogar, não podemos ficar parado aí, né? Como é que faz a rapaziada do minicampo aí, o pessoal tá batendo uma bolinha no final de semana, pode mandar pra nós aí, através aí do meu Face, também do meu WhatsApp também, pode mandar o resultado, porque amanhã a gente possa divulgar aqui, tendo o programa debate esportivo e espero que amanhã teremos aí novidades também, tendo o programa debate esportivo, né? Nosso engenheiro de São, o Gabriel Almeida Bernardes, já tá providenciando, só chegar a Câmara amanhã pra ser instalada, vamos ver se chega mesmo, né Gabriel? Pro momento tá marcado pra chegar aí, né? Pra que, juntamente com o magrão aí, pra gente já deixar instaladinho, bonitinho aqui a partir de amanhã no programa debate esportivo. São sete e sete, vamos embora, né? Vamos embora, vamos chegando ao final de mais um programa debate esportivo, agradecer a você que nos acompanhou, né? Eh no dia de hoje, segunda-feira e espero contar com você aí durante toda semana, eh e no acompanhando o programa debate esportivo. Então vocês estiveram mais uma vez conosco, muito obrigado, né? Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser e ele quer com certeza às seis e vinte com mais um programa debate esportivo. Um abraço a todos e até lá. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.